E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro1337, pra quem não vem cá, eu me chamo Rian, e rapaziada, hoje eu quero sair aqui do CSGO.net com a proposta de troca dos sonhos, eu quero pegar tudo que é skin top, mano, pra Deagle, pra cá, pra M4, pra Lua, pra faca, tudo, eu quero sair com muito skin, essa é a real, tenho 700 dólares pra isso, é grana pra cacete, então dá, dá, mas a gente tem que ter calma, tem que ter sorte, eu prometo não ficar fazendo loucura, se eu pegar algum item top, algum item muito caro, eu não vou vender pra tentar mais skins, não, também não vou ficar fazendo contato de troca que nem maluco, hoje eu vou ser um pouco diferente, eu vou jogar um pouco mais na cautela, eu quero sair aqui do site, é, do que o Coríntio já tem de títulos, obviamente, que já que eu vou ganhar muito skin, pelo menos eu acho, eu vou sortear algumas skin um pouco mais legal pra vocês, então hoje eu vou pegar uma skin top, uma skin bacana, e sortear pra todo mundo que utilizar o cupom DOG8 aqui no CSGO.net, você tem que depositar algum valor no site, utilizando o cupom DOG8, e aí, você tem que ir lá no meu Twitter, ó, o bacachorro 1337, e responder o tweet que eu farei no final desse vídeo, com uma print provando que você utilizou o cupom, que print é essa? Depois que você depositar o utilizando o cupom DOG8, você volta no site, digita novamente o cupom nessa aba, e essa mensagem aqui, ó, de valor do bônus 25%, será alterada para esse código promocional que já foi utilizado, se você já utilizou o cupom DOG8, é só tirar print, simples. Se considera um especialista em esportes, aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo, retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora em bets.net, link tá na descrição. Vou começar já na caixa Magic, mano, sem muita enrolação. Vamos começar na caixa Magic. Eu queria, assim, ó, eu queria uma Poseidon. Pô, uma Poseidon ficaria safe, safe do safe, do safe. A gente já começou com azar, mano, tá tirando. Poxa, eu abri a caixa e meu saldo não mudou. Acho que ligou o site, hein. Que isso? Eu tô abrindo e o meu saldo tá o mesmo? Não, isso aqui tá bugado, não é possível. Bugou, não é possível. Blaze. Nossa, já estamos com uma Blaze, mano. Fala, mano, fala comigo, bebê. Fala comigo. Blaze disse... Ah, o saldo não bugou. Ele desbugou agora. Mas, mano, a gente já tá com uma Blaze. Ó, eu falei que eu queria uma seguinte Desert Eagle Top. Já tenho. Vamos ver o que a gente consegue de mais legal. Ah, eu tô sentindo que, mano, essa cá aqui vai me dar dor de cabeça. Vou vender. Vou deixar a caixa Magic um pouco quieta, eu vou tentar na caixa do Bitcoin. também. Tá 27 dólares. A caixa do Bitcoin tem muita coisa boa. Eu vou tentar três vezes. Se der bom, tipo, muito bom, aí eu tento de novo. Vamos ver. Vulcan, ó, se for uma Factory New, por exemplo, eu não posso reclamar. 98 dólares. Mano, eu acho que a Vulcan Factory New custa 98 dólares. Então, essa daqui é uma Factory New. Boa, boa, boa. Vamos lá. Mais uma tentativa. Tem um item legal. Nossa, mano, agora foi pra quebrar. Agora foi pra quebrar, de verdade. Agora tornou. O meu saldo tá bugado. Ele tá demorando pra descontar ali o valor das caixas. Isso é ruim porque eu posso perder um pouco do... Mano, até quando eu pego uma caixa que não é a Magic, vem essa merda. Mas... Nossa, mas pagou. Então, eu não vou reclamar, não. Mas eu não quero. Então, eu vou vender. Deixa eu vender essa skin aqui também. A gente já tem a Vulcan e a Deagle. Tá bom. Rapaziada, deixa eu ver alguma caixa aqui bacana que vai dar bom pra nós. Uma caixa que vai dar um item top. Um item top, top, top. Vai. Eu queria abrir essa de faca de 120 dólares, mas ela não tá disponível, ok? Ela não tá disponível. Então, eu vou tentar aquela outra de faca, Hyperknife. Ela é mais barata, porém, tem como não vir faca. É. Fazer o quê? Mas a gente tenta. Não tem problema. Bora. Nossa, já pensou uma boioneta Doppler? Você é louco, mano. Ah, HyperBeast não. HyperBeast não. Por favor. Não faz isso comigo. Mais uma. Mais uma tentativa. O complicado é que essa caixa é bem cara. Então, mano, se eu ver que só tá... Pô, as imóveis, ó. Se for uma Factory New, 78 dólares. Deve ser fio de testa de Star Trek. Não pagou a caixa, mas eu gostei. Eu gosto de desmove. Eu gosto muito de desmove. Calma. Mais um F5 pra não bugar. 300 dólares. Não, isso não tá com muita grana. Tá faltando faca. Eu sinto, mano, que dá pra pegar uma faca aqui na Magic. Eu sinto. Eu sinto isso, assim. Eu, às vezes, sinto que a gente pode pegar uma faquinha. Olha, Lightning Strike é uma alp que eu gosto, mano. Eu gosto mesmo dessa alp. E pagou. Então, tá ok. Tá bom. Mais uma tentativa. Vai. Do que eu quero uma faca. Vamos, 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 vamos. Hot Hot. Também paga, eu acho, hein. Pagou? Não pagou. Ficou perto de pagar, mas não pagou. Vamos lá. Mais uma vez. Já gastamos toda nossa grana em 65 dólares. É o que nos resta. O que vem? Fade, fica na Glock Fade, por favor. Por favor, mano. Fica na Glock Fade, mano. Eu não tô pedindo a Glock Fade, mano. Eu tô pedindo pra ficar na Glock Fade, irmão. Olha, galera. Eu vou tentar a caixa de faca. Eu só abri duas caixas nesse vídeo, né? A Magic é a caixa de faca. Então, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Vamos lá. Queria uma faca. Eu queria, mano, eu já tô com muito skin legal, mas eu queria pelo menos uma faquinha pra ficar safe do safe do safe. A gente conseguiu outra Alpias Imóveis. Nossa, essa custa 95, mano. Tá louco? Quanto que a gente já tem? 577. A gente não tá no lucro. Mas o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou vender essa daqui. Vou vender esse item e esse aqui também. Eu sei, eu prometi que eu não iria fazer loucura. Mas, primeiramente, eu não jogo pra eu retirar aquela Hot Hot. Segundo, eu já consegui essa skin de SMOV. Então, tem que eu pegar outra SMOV e a Lightning Strike. E a gente tem que ser um pouco doido, né? Cachorro 137 sem ser maluco, né? Cachorro 1337. Vamos lá. Mais uma tentativa, mano. Eu poderia arriscar depois mais uma vez na caixa do Bitcoin. Vai que a caixa do Bitcoin dá sorte pra nós. A gente vai pegar outra SMOV? Sério isso, mano? Que seja de 98. Ó, logo de... Mano, logo mais de 47, velho. Vai. Engraçado. Eu sempre consigo faca nessa caixa. Eu sempre consigo faca nessa caixa. Agora, eu, né? Tô com azar. Olha, ó. Uma faca. Será que paga? Tem que pagar, hein? 101 dólares. Opa, foi mal o microfone. Pagou. Então, não vou reclamar. Pagou. Tá bom. Tá ok. E ainda posso tentar mais uma vez. Ô, mano. Aí, zoou. Aí, aí, zoou. Aí, zoou. Gente, vai. Modo rápido. Ela de novo? Que isso? 48 dólares. Antes de utilizar esses 48 dólares, eu vou utilizar os meus pontos de bônus. Eu tenho o suficiente pra abrir a caixa do Ren. Vou abrir no modo rápido. Deu azar. Muito ruim. 48 dólares, eu acho que dá pra abrir 10 vezes essa caixa. Essa caixa aqui tem os itens legais. Vamos, vamos. Vamos ver o que a gente consegue, hein? Eu vendi aquela faca? Eu não lembro se eu vendi aquela faca. Eu espero que eu não tenha vendido. Porque se eu vendi, eu fiz burrada. Será que agora a gente conseguiu uma grana boa? 45 dólares. É, né? Ó, eu tenho a faca. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter esses 4 itens. E eu farei aqui, ó, um contrato com todos os outros 10. Contrato de 45 dólares, dá pra abrir até 180. Então, tem como ver faca. Uma Dragonfire de 75. Não é o que eu queria, tá ligado? Vou ser bem sincero. Não é o que eu queria. Deixa eu ver quanto que a gente tem de grana, mano. 578. É, não é o que, assim, não é o que eu queria, né? Poderia ser um pouco mais. Mas eu vou retirar aqui alguns itens, né? Então, eu vou retirar essa Alpe Zimov. A Zimov já chegou. Ela é veterana de guerra, o que é bom. Não é uma Black Scope. Eu já tô vendo daqui que não é uma Black Scope. Mas é uma veterana de guerra. Pô, se fosse uma Black Scope, seria a melhor. Vamos aceitar aqui a proposta. Essa é a parte mais gostosa, mano. Chegou a Vulcan. A Vulcan é testada em campo Stat Track. É, poderia ser um pouco melhor, né? A Flip é bem desgastada. Bora, bora, bora aceitar tudo. Aceita. Aceita isso daqui também. Vai, bora aceitar. Tá faltando só uma Blaze. Enfim, assim que ela chegar, eu volto com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas na Montage eu não mostrei a minha skin de Deagle. Por quê? Porque, simplesmente, ela veio com um dos patterns que eu mais gosto, que é considerado até um pattern raro no CSGO, que é conhecido como Little Flame. Ou seja, traduzindo, né, para o português, Pequena Chama. Basicamente, pessoal, a Blaze, ela tem diversos patterns e... Opa, olha o bot que ia me matar. Só que eu tô sem mira. Será que eu consigo matar? Ô, louco, toma. Deixa eu ficar os botes aqui, afidão. Rapaziada, basicamente, a skin Blaze, ela tem diversos patterns e o principal lugar, né, que a gente consegue diferenciar esses patterns é na parte de trás da Desert Eagle. Algumas skins Blaze, a parte de trás é toda preta. Outras, tem uma pequena luz laranja. Algumas outras, alguns detalhes em amarelo, né? Na verdade, é aquele laranja ou fogo. Mas pequenos detalhes, assim, só algumas pontinhas. Outras, tem uma chama, só que cortada, não tão bem posicionada. Esse daqui é o pattern que eu particularmente mais gosto. Por quê? Porque a chama está bem detalhada, ela tá bem desenhada. A gente consegue ver todo o contorno do desenho. Esse daqui, rapaziada, é basicamente o pattern que eu mais gosto, o pattern mais legal. A chama tá bem desenhada, a gente consegue notar todos os traços da ilustração da skin, né? Então, a chama não tá cortada. Na minha opinião, rapaziada, esse é o melhor pattern. Inclusive, dá pra pegar um overpayzinho numa trade por conta dessa chama aqui na parte de trás. Você pode notar que a chama tá bem desenhada, a gente consegue ver todos os contornos ali da ilustração. Tá linda, a cara tá linda. Eu particularmente gosto bastante. Que é a skin Blaze, é uma skin bonita. Só que ficava muito estranha, tipo, uma skin toda preta, que tinha aquele fogo na frente e atrás, nada. E é por isso que esse pattern vem valorizando cada vez mais, né? Não só esse pattern, como todas as skins Blaze. A skin Blaze é uma skin que valoriza muito. Eu lembro que quando eu entrei, né, no mundo de skins, que foi lá pro final de 2016, essa skin custava, tipo, 50 dólares. Hoje, ela mais que dobrou o valor. Ela custa 140. Então, mano, pra quem quer investir no mercado de skins de CSGO, a Desert Eagle Blaze é uma boa pedida. Não desvaloriza. Pelo contrário, valoriza bastante. Não para de valorizar essa skin. E é muito bonita. É fácil de vender, é fácil de trocar. Só não vai pegar a mínima hora, tá? Sempre Factor New. Dica. Enfim, rapaziada, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se você curte um conteúdo top de CS, mano, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todo... Opa, desculpa, microfone. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337, que amanhã às 19 horas. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Cachorro